Caril, Caril, já tá fazendo falta, cadê você aqui? Ah, meu Deus! Agora, Dan, se na pior possibilidade, imagina, se você sai daqui. Como é que eu fico aqui? Sozinha, né? Porque o povo já quase conversa comigo. Se você ficar sozinha aqui e não ficar mais abandonada assim, é que você ganha isso aqui? Ah, tá. Sim. Não quero falar só por isso, não. Por um amigo. Se eu ficar uns dias sozinha, eu vou parar. Estou refletindo, não, 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 não. O médico no hospital fez isso com o martelinho, só que eu acho que ele errou. Nem tchume a perna. Sério? Médico, gente boa, né? Muito sem fácil. Você não toma nenhum suplemento? Ele comia. Quando ele viu que eu era da área de saúde, nossa, mas que bacana, primeira pessoa da área de saúde que vai entrar no reality, tal. Eu falei, pois é, já sabe para quem você vai torcer, então, né? Aí ele, com certeza, nossa, muito bom. Aí, você não toma nenhum suplemento? Pô, aí não, não tomo. Você é uma das primeiras pessoas que não tomam. Que coisa boa, viu? Hoje em dia, todo mundo toma isso e tal. Nossa, estou muito satisfeita com que você não toma. Todo, todo bacana. Conversando até de área de saúde, trabalho. Vai ficar assim agora, o tempo inteiro. Passando o tempo, já que você não quer me contar as coisas que você falou. Tira-se fora da ficeia, né? Você está com raiva? Que eu não estou te enloubecendo. Não estou querendo descontar. Você sabe o que ia acontecer, né? Eu ia ter comissão? Uhum. Aí que eu ia contar mesmo, assim. Eu vou continuar não descontando. Praia acumulando. Estou perdido. Por que eu não vou tratar, assim? Não vai dar. Não vai dar sentido da palavra. Imagina, que graça. Não vai dar. Por que? Ah, não é coisa para falar alto, assim, também. Não é coisa para falar alto, assim, também. Não é coisa para falar alto. Não vai ser coisa alto. Quer entrar? Vamos. Só queria que apagasse essa luz. Nossa, agora eu, você e eles e o Manu. A gente vai que... A gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar, né? Vazia. Até a semana ia passar mais rápido, né? Você sabe. Trabalhando. E aí, Magro. Não tem diferença pra mim, entendeu? Não tem diferença pra mim, entendeu? Não tem diferença pra mim. Não tem diferença pra mim, entendeu? Ai, que sono Eu não sei o que a gente pode fazer Começar a entrar no reservado Começar a entrar no reservado Nós dois Vamos trancar Você tá louco Acho que a Flávia vai pela casa Só que se a gente for Cigarra Pode ser que eles queiram dar imunidade pra mim Só pra ver voltando entre a gente Entre vocês Eu já volto Eu acho que eles fazem isso pra ver E você decide Porque ela não vota no Vitor Ela não vai votar no Vitor A Karine não vota no Vitor Eu voto nela, ela vota em mim E a Natália vota em você E o Vitor e a Ana Karine Vai ficar aí pra tarde Aí eu desempato Nossa, nas tuas mãos Pariu Depende, se eu estiver na roça Tu não vai pela casa O Vitor tinha que me dar um pouco o voto dele Eu vou escolher ele Até como ele Vai comigo Até como ele não vai ser votado É, mas se eu sair Se eu for pela casa Se eu Ah, é, vai ser você Ai, não quero pensar nisso não Não, pelo menos de Deus O Natal aí é o Panetone Não, Deus me livre Será que eles vão mandar vídeo? A gente cuida e pega a louça Então depois é o almoço Será que eles vão mandar vídeo ou carta? Nossa, eu acho que vai ser uma carta, hein Chorar, é choraréu Minha imagem Imagina vídeo gravando Meu Deus Eu acho que a carta É menos, sei lá É que a carta ainda fica lendo, 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 entendeu? O vídeo você vai ter que ver rapidinho e devolver A carta você vai ficar lendo Eu prefiro o vídeo que o vídeo tu vê que eles estão bem Entendeu? É É, é verdade Ver como é que tá Mas esse vídeo deve ter sido gravado quando a gente entrou Não, eu acho que eles vão gravar agora Não, porque Porque já tinha A não ser que eles falam Feliz Natal no vídeo Aí eles podem ter gravado agora É, eles vão ter que gravar agora De nove pessoas que ficaram É É Certo? Fiz com fome. Oi. Ai, porque sim, você já deu uma doença no meu espunhado. O que? Penicite, sei lá. Penicite. Isso aí. Esse cara, assim, não. Apendicite? É. Acho que é isso. Não, apendicite todo mundo tem, ela só desencontra. Eu acho que é isso, sei lá. Eu não sei muito bem, eu não lembro muito bem. Apendicite todo mundo tem. E quando você tem apendicite é que dá um problema, não é apendicite, mas não tem nada a ver de tomate. É que estoura, inflama ali, porque é o refugio do intestino. Foi o caso do caroço também. Foi o caso do caroço e do tomate. Ele comia muito tomate, muito, muito. E não tirava o caroço. Então, pode ser caroço, pipoca, sabe aqueles caspilhos, casquinha de camarão. Essas coisas que o organismo dissolve muito, ele acumula na pêndice. Daí quando ela estoura, é essa inflamação que dá, entendeu? Nossa, eu sabia. A alça do intestino, que fica ali. A gente sabia que tomate, mas esse só que se comeu muito, né? Só o caroço. E ele comia muito tomate. Mas daí eu não gosto de caroço. Mas pode deixar. Mas eu tenho o costume de tirar. Mas deve ser esse comer muito, assim, tipo, sem... Ele comia bastante salada, sabe? Bastante mais salada. A gente nunca sabe quando a gente comeu muito pouco. Mas foi só comendo muito tomate. Porque eu comia igual a maçã. Eu gosto de comer tomate igual a maçã. Rua a unha, então, fatal pra estourar a pêndice. Sério? O Thiago vai ter o Thiago, então tem que tomar cuidado. Vai aqueles pedacinhos que o intestino não digere. Tem que pegar o alho lá dentro, hein, Nath? Pegar o alho lá dentro pra fazer... Acabou o alho aqui? Pegar o que é alho? Vai lá. Alho? É. Só alho. E o orégano, um pouco de orégano. Pra aí? Aqui o potinho. Tem o potinho do orégano. Obrigada. O que é o potinho do orégano? Nossa, eu levei um tombo ontem. Que eu não lembro, não, mas eu... A dor daqui tá foda. O Manu que me lembra... Assim, que tentou me lembrar. Fui subir em cima dela, caiu nós duas pra trás. E bem no pescocinho aqui, sabe onde tem aquela virada, pescoço e costas? Machuquei ele e olha só que liga de quatro paraplástica. Ah, você tem aqui? Diz ela que eu tava tentando subir em cima dela e caiu pra trás. Não, 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 não. Nossa, olha que louca. Eu tava pensando em ficar em pé ontem querendo... Aí vocês que viram, né? Eu lembro. Eu não fui com a calcinha pra fora. É, eu fiquei toda... Com o potinho pra fora. Agora, igual o do alto agora ali mostrando o popô? Sim, agora tá. Não, agora tá lindo. E pelo geral já sabe. Vai depender, vai depender muito do game. Eu não boto nela. Não tem jeito. Ok. Vamos lá. Acho que acaba toda, né? Hum, não sei não. Ah, cara, hoje eu tô de saco cheio. Não tô afim de fazer porra nenhuma mesmo, entendeu? Não tô afim de ajudar, não tô afim de nada. Tu conversou na Natália? Sabe que ela tá lá no poço? Oi? Tu conversou com ela? Falei? Falou o que? Falei que eu tô falando o nome do Thiago. Ela falou que eu dou as costas e saio caminhando. Olá. Tchau.